Oi pessoal, eu me chamo Valéria Bertoldi, sou professora de LPF aqui no Graciosa e convido vocês hoje para fazer uma aula que a gente vai cuidar da nossa postura, vai diminuir a circunferência do abdômen e também vai reposicionar os órgãos internos. Vamos lá? A nossa aula hoje vai ter aproximadamente 25 minutos. Você não vai precisar de material nenhum, só um tapete de yoga ou alguma proteção no chão, porque a gente vai trabalhar a posições médias e posições baixas. E antes da gente ir para a parte principal, eu quero relembrar vocês as seis fases da nossa respiração junto com a manobra. A primeira fase vai ser puxando o ar pelo nariz. Segunda fase, solta devagarinho pela boca, como se quisesse deixar um espelho embaçado. Soltou todo o ar, faz uma apneia, segura a respiração. Na apneia, a gente vai sugar o abdômen, abrindo as costelas. Vai recuperar puxando pelo nariz e soltando pela boca. Então a primeira puxa, a segunda solta, a terceira bloqueia, a quarta suga, a quinta recupera pelo nariz e a sexta solta pela boca. Vamos lá? Vocês vão deixar os pés paralelos mais ou menos na largura do quadril e o pé atrás sempre vai permanecer em contato com o chão. Os dedos sempre em contato com o chão. Dessa posição, você vai puxar um fiozinho, crescer bem a postura, ombros longe da orelha, as mãos na frente do quadril. Comecem puxando o ar pelo nariz. Solta devagarzinho pela boca. Vão ser duas respirações. Mais uma vez, puxem o ar. Enche o peito, solta devagar. Soltou todo o ar, segura. Faz a manobra, suga o abdômen. Recupera pelo nariz e solta pela boca. Ótimo. Subam os braços na altura do peito. Um palmo de distância entre as duas mãos. Vão ser duas respirações também. Puxem o ar pelo nariz. Solta devagar pela boca. Ombro bem longe da orelha. Mais uma respiração. Soltou todo o ar. Segura a respiração. Faz a manobra. Quando não resistir mais, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E sobe os dois braços lá em cima da cabeça. Duas respirações. Enche bem a parte de cima do peito. Solta todo o ar. Segura a respiração. Faz a manobra. Deixa o ombro bem longe da orelha. Cresce bem a postura. Quando não resistir mais, puxa o ar pelo nariz. Recupera, solta pela boca. Desce os braços na frente do quadril. Na próxima, a gente vai fazer todas as fases da respiração com as mãos na frente do quadril. Durante a manobra, você vai subir o braço até lá em cima da cabeça e vai tentar manter a manobra pelo máximo de tempo que você puder. Posicione os braços. São duas respirações. Mais uma vez, respiração bem profunda. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. E o braço vai subindo. Recupera, puxando o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Desce os braços. Sente nos calcanhares. Estique um braço na frente. Dá uma relaxada nas costas. Uma recuperada. Volta devagarinho. E a gente vai fazer praticamente a mesma posição. Mas agora, um pé de cada vez vai pisar na frente. O pé que está atrás, o dedo permanece em contato com o chão. Mãos na frente do ombro. Um palmo de distância entre as duas mãos. Cotovelos destravados. Comece empuxando o ar pelo nariz. Solta devagarinho. Mais uma respiração. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Afasta bem as costelas. Suga o máximo que você puder. Quando não resistir mais, puxa o ar pelo nariz e recupera. Solta o ar pela boca. E a gente vai subir os dois braços lá em cima da cabeça. São duas respirações. Soltou todo o ar. Apneia. Suga o abdômen. Recupera pelo nariz. Solta pela boca. Desce os dois braços. Volta o joelho. Troca a perna da frente. Lembrando que o dedo de trás continua conectado com o chão. Nessa posição vão ser duas respirações. Puxem o ar pelo nariz. Solta devagarinho. Mais uma vez. Enche bem o peito. Solta bem lento o ar pela boca. Solta. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Suga forte o abdômen. Recupera. Puxando o ar pelo nariz. Solta pela boca. Sobe os dois braços. Lá em cima da cabeça. Puxem o ar. Ombros bem relaxados. Mais uma respiração. Soltou todo o ar. Apneia. Faz a manobra. Suga forte o abdômen. Mantenha os braços bem ativos. Fica o máximo de tempo que você puder. E para recuperar, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Desce os dois braços. Ótimo. Podem sentar nos calcanhares. Estiquem os braços à frente. Dá uma recuperada na postura. Sobe devagar. Entrelaçam os dedos. Recupera um pouquinho o movimento de punhos. Dá uma relaxada. Ótimo. Próxima posição. Vamos sentar com as pernas cruzadas. Tanto faz o pé que está em cima. Mas os dedos sempre vão ficar puxados em direção à canela. Você vai sentar bem no ossinho debaixo do quadril. Vai crescer a postura. Os braços vão ficar estendidos. E as mãos bem espalmadas. Dessa posição vão ser duas respirações. E uma manobra repetindo. Puxem o ar pelo nariz. Solta. Solta lento. Mais uma vez. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Mantenha as mãos bem esticadas. Fica o máximo de tempo que você puder. Quando não resistir mais, puxa o ar pelo nariz. Recupera. Solta devagarinho pela boca. E a gente vai fazer mais uma vez a mesma sequência. Começando puxando o ar. Puxa o ar pelo nariz. Solta devagarinho pela boca. Ótimo. Daqui, vamos esticar as pernas para frente. Não tão perto do corpo. Um pouquinho mais longe. Calcanhar apoiado no chão. Pontinha do pé também puxada para a canela. Mãos na frente do peito. Cotovelos para fora. Um palmo de distância entre os braços. Cresce. Puxa bem o fiozinho da postura. E a gente vai começar com duas respirações. Enche bem a parte de cima do peito. Abre bem as costelas. Solta devagarinho. Soltou todo o ar. Segura a respiração. Faz a manobra. Mantenha as mãos e braços bem ativos. Mantenha a pontinha do pé puxada para cima. Quando não resistir mais, puxa o ar pelo nariz. Solta devagar pela boca. Soltou o ar. A gente vai crescer. Braços lá em cima da cabeça. Duas respirações. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Quando não resistir mais, recupera. Puxando o ar pelo nariz. Solta pela boca. Descendo os dois braços. Agora pode esticar as pernas lá na frente. Dá uma recuperada. Relaxa as costas. Volta devagarinho. E a gente vai repetir mais uma vez toda essa sequência. Então, calcanhares apoiados. Pontinha do pé para cima. Mão na frente do peito. Cresce bem a postura. Puxa o ar pelo nariz. Mais uma respiração. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Suga forte o abdômen. Cuida bem da tua postura. Ombros longe da orelha. Quando não resiste mais, recupera. Puxando o ar pelo nariz. Quando soltar o ar, já cresce os dois braços. Lá em cima da cabeça. Puxem o ar. Mais uma vez. Soltou todo o ar. Segura. Faz a manobra. Quando não resiste mais, recupera soltando o ar, descendo os dois braços. E mais uma vez, alonga lá na frente. Descansa as costas, os braços, os punhos. Que essas posições são bem posturais. Na próxima. Vamos deitar. Vocês vão deixar braços na lateral do corpo um pouquinho mais afastados. As mãos em contato com o chão. Pés só com o calcanhar apoiado. Pontinha pra cima. E agora, se você quiser, pode ser a hora que a gente vai começar a relaxar um pouquinho mais, fechar os olhos. Descansa as costas. Dessa posição. Duas respirações. Solta devagarinho. Mais uma vez. Solta todo o ar. Esvaziou. Segura a respiração. Faz a manobra. Suga o abdômen. E eu quero que vocês levemente apertem a mão contra o chão. Pontinha do pé sempre puxada pra cima. Puxa o ar pelo nariz. Recupera. Solta devagar pela boca. Mais uma vez. Duas respirações. Enche a parte de cima do peito. Soltou todo o ar. Segura. Suga o abdômen. Recupera puxando o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Perfeito. Mantendo a posição dos pés e das costas. Agora, as mãos vão lá na frente do peito, cotovelos pra fora. E um palmo de distância entre as duas mãos. Mais uma vez. Duas respirações. Solta de lento. A segunda. Soltou todo o ar. Segura a respiração. Suga o abdômen. Puxa o ar pelo nariz. Recupera. Solta devagar pela boca. Subindo os dois braços. Lá pra parte de cima da cabeça. Não precisa encostar no chão. Ombros longe da orelha. São duas respirações. Solta todo o ar. Segura. Faz a manobra. Afasta bem as costelas. recupera puxando o ar pelo nariz solta o ar pela boca e pode abraçar os dois joelhos recupera um pouquinho da sua postura chacoalha devagar de um lado pro outro na próxima posição a mão vai na frente do quadril a gente vai começar aqui são duas respirações e uma manobra durante a manobra a gente vai começar subindo o braço direito lá em cima da cabeça recupera, retorna mesma coisa, faz a manobra com as mãos embaixo sobe o braço esquerdo recupera e retorna e por último, o movimento dos dois braços juntos vamos lá pontinha do pé pra cima calcanhar apoiado puxa o ar pelo nariz solta devagarinho mais uma vez soltou todo o ar, segura posição dos braços permanece faz a manobra suga o abdômen e depois da manobra feita lento o braço vai subindo braço direito sobe devagar devagar chegou lá em cima tenta manter o máximo de tempo que puder quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz solta pela boca retornando o braço duas respirações soltou todo o ar, segura faz a manobra manobra feita agora o braço esquerdo sobe lento 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 chegou lá em cima tenta manter o máximo de tempo que conseguir quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz solta pela boca voltando o braço e a próxima são com os dois braços movimento com os dois braços puxem o ar desvaziou todo o peito segura a respiração faz a manobra com a manobra feita os dois braços vão subindo lento puxa o ar pelo nariz recupera solta pela boca descendo os dois braços e abraçando os dois joelhos relaxa chacoalhinho de um lado pro outro na próxima vão ser os calcanhares apoiados a mesma posição de quando a gente começou aqui no chão só que a gente vai fazer a manobra e depois da manobra feita vai ter movimento de quadril subindo devagarinho depois recupera vamos lá são duas respirações puxa o ar pelo nariz solta devagar mais uma vez mantenha a mão completamente em contato com o chão solta o todo o ar segura a respiração faz a manobra manobra forte devagarinho vai empurrando o calcanhar no chão subindo o quadril mantenha a manobra o máximo de tempo que puder quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz recupera solta pela boca descendo o quadril e a gente vai repetir mais duas vezes são duas respirações solta o todo o ar segura a respiração faz a manobra manobra feita o quadril lentamente vai subindo puxa o ar pelo nariz recupera retorna o quadril e a última são duas respirações também enche bem enche bem o peito solta lento aproxima as costelas soltou todo o ar segura faz a manobra manobra feita lentamente quadril vai subindo quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz solta pela boca descendo o quadril depois que chega lá no chão abraça os joelhos recupera a solta de um lado para o outro e a gente vai agora para a última manobra a última posição da aula vamos começar com o quadril já em cima as mãos na frente do quadril vamos fazer duas respirações uma manobra com a manobra feita o braço vai subir lá na parte de cima da cabeça e vai retornar duas vezes comecem puxando o ar pelo nariz solta devagar afastem bem as costelas puxa o ar soltou todo o ar segura segura faz a manobra e os dois braços lentamente vão subindo quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz solta pela boca retornando o braço e essa eu quero que vocês façam uma manobra bem profunda a manobra mais longa da aula puxa o ar pelo nariz solta devagarinho mais uma vez soltou todo o ar segura faz a manobra suga forte o abdômen e lento os braços vão subindo vai ganhando espaço na cintura fica o máximo de tempo que você puder e quando não resistir mais puxa o ar pelo nariz solta pela boca retornando o primeiro braço depois o quadril abraçam os dois joelhos recupera solta devagarinho de um lado pro outro muito bem chegamos ao fim da nossa aula pra você que chegou até aqui até o final do vídeo parabéns por ter cuidado de você mesmo e eu vou deixar uma tarefa de casa vocês vão escolher duas das posições da aula que a gente fez hoje e vão praticar todos os dias durante pelo menos cinco minutos posso contar com vocês? gente obrigada pela presença e até a próxima